O que é você? Eu quero ver você agora, vamos lá! Você aqui no centro! Ok, as nossas palmas pra elas! Muito bem, pessoal de parabéns, as três dançam muito bem. Agora vem você, agora é a sua vez. Maestro, por favor, hein, dançando a dança do vespre. Bem, mas o nome do grupo é o Grupo Espirra Brasil. Conjunto Oriente. É o Conjunto Oriental e quando vocês fazem show, quem quer entrar em contato com vocês, telefona pra quem? Vocês podem ligar para o telefone 884-7275. Isso é o telefone do Conjunto. Falar com o Mar. É o telefone do Conjunto. Do Conjunto. E o seu Goer, você sabe?